Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes de falar do jogo de hoje meus queridos vamos ao recadinho importante Nesse próximo final de semana em São Paulo vai rolar o Diversão Offline Não dá pra ficar de fora meus amigos Eu já fiz um vídeo semana passada falando sobre o evento e sobre o que vai rolar Da junção do Aftermath, Consigo Coelho, E aí Tem Jogo e o Meeples e Nipples A gente vai fazer uma cobertura junto, vai ficar bem maneiro Então acompanha a gente nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que vai rolar Caso você não consiga ir no evento E já tá no ar lá no Ludopedia os tópicos da ação promocional do Top Editoras Da Mandala, da Paper Games e da Cronos Essas três editoras atingiram a meta durante o mês de fevereiro Mas como era mês de votação do prêmio Ludopedia Eu não coloquei as promoções no ar pra nenhum hater mal amado Falar que eu tava fazendo aquilo pra conseguir voto Então como as votações terminaram no dia 28 Nesse final de semana eu coloquei os posts no ar Então junta os amigos, tira uma foto jogando qualquer jogo das editoras Coloca no post correspondente de cada uma E a foto mais curtida até o fim do mês vai levar o jogo da ação promocional Na descrição também vai estar o link pra você saber quais são os jogos E as novas regras que mudaram, dá uma olhadinha lá Então vamos falar do jogo de hoje, ó Head 7 Dos designers Kral Shudk e Chris Sislik É essa parada aqui o nome dos caras Eles são os mesmos designers do Montanay Que é um jogo que eu não curti muito não Mas tem a galera que fala que é muito bom Lançado no Brasil pela Paper Games É um jogo de 2 a 4 jogadores E cada rodada vai levar ali uns 10 a 15 minutos Mas como ele tem um esquema de pontuação mínima pra poder ganhar Você vai jogar algumas rodadas ali e deve chegar no máximo a 40 minutos no total E as mecânicas são Gestão de mão Colecionar componentes E eliminação de jogadores Só que essa eliminação de jogadores não é um problema não Quando alguém perde já tá muito próximo de todo mundo terminar e acabar a rodada Então fica tranquilo que você não vai ser eliminado e ficar algumas horas esperando o jogo acabar Qual é a pegada do Head 7? Ele é um jogo onde todo turno você precisa colocar cartas na mesa pra que você altere a regra vigente Que no início do jogo é quem tem a carta maior Pra que essa regra te ajude a vencer com as cartas que você tem na mesa Se no final do seu turno você não estiver ganhando, você tá fora do jogo Então todo turno você tem que se preocupar em botar uma regra pra vencer Vamos pro bloco 2 onde eu mostro como é que isso funciona na mesa Cada jogador começa com 7 cartas na mão e 1 carta na mesa O primeiro jogador é quem tá sentado à esquerda do jogador que estiver ganhando Com a condição de vitória de início do jogo Que é a carta mais alta vence Você tem que respeitar a escala de cores e o número da carta Por exemplo, a carta de número 7 vermelha é a maior carta do jogo Nessa simulação, o jogador laranja com a carta número 7 tá vencendo Então eu preciso alterar a regra do jogo e jogar alguma carta Pra que no final do meu turno eu esteja vencendo Eu vou jogar essa carta de número 4 pra ficar aqui E vou alterar a regra do turno para quem tem mais números pares Então quando eu coloco essa carta aqui Nesse momento eu estou vencendo Porque eu tenho 2 4 na minha mesa Que é mais números pares do que qualquer outro jogador No seu turno você pode jogar uma carta da sua mão pra sua paleta Isso só é válido se a regra que tiver em jogo Tiver favorecendo a sua jogada Se você jogar uma carta e você não estiver ganhando Você vai acabar perdendo A segunda ação é jogar uma carta na tela Pra mudar a regra do jogo de maneira que eu ganhe Isso pode ser feito caso eu tenha uma carta vermelha Que altera a regra pra quem tiver a maior carta Se eu já tenho 7 na minha mesa Eu tenho a maior carta na mesa Então eu não preciso colocar uma carta aqui A terceira ação é jogar uma carta na minha paleta E jogar uma carta na tela Pra alterar a regra de modo que eu esteja ganhando É o exemplo que eu usei lá no início E a quarta opção é caso você não tenha o que fazer Você desiste da jogada e acaba perdendo É fundamental que vocês prestem atenção na escala de cores Pra poder definir quem está vencendo cada round Qual é a minha dica pra quem vai jogar Red 7 pela primeira vez? Todo mundo tem um limite de cartas na mão Então procura no seu turno fazer uma jogada onde você só gaste uma carta Porque se você gastar uma carta pra mudar a regra E uma carta pra pôr na sua mesa E o outro jogador baixar uma carta só As suas cartas vão acabar mais rápidas E a chance de você perder é maior E o que eu achei do jogo? Dificilmente um Family Game, que é o caso do Red 7 Tem uma nota maior de 8 Então a minha nota pra ele é 7.8 Red 7 entra naquele grupo de jogos que ninguém vai dar nada por ele E quando joga, meu amigo, a cabeça explode no teto Não teve uma pessoa até hoje que sentou pra jogar comigo E que não conhece o jogo Que não ficou maluco quando começou a jogar O esquema de te forçar a ter que vencer todo turno é sensacional É sempre aquela tensão pra quando o jogador antes de você vai mudar a regra Você consiga cumprir aquela regra gastando uma carta só Isso deixa o jogo bem maneiro Eu preciso fazer um programa aqui pra falar desses jogos pequenos que fazem minha cabeça explodir Como Bonanza, All My Goods, Lord of Scotland Esse monte de joguinho que todo mundo deixa de lado, mas quando vai pra mesa brilha A minha única crítica com relação ao Red 7 é que eu acredito que ele poderia ser pra mais players Pra que pudesse jogar umas 5 ou 6 pessoas pra que ele pudesse ver mais mesa Porque hoje o lugar dele é aquele jogo de abrir ou fechar a noite Dificilmente ele vai ser o prato principal Então se eu aumentar o número de pessoas, ele pode passar a ser aquele party game Pra tu jogar com a galera mais descontraída Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Não se esquece que final de semana agora tem diversão offline Fica ligado no Aftermath, no Sigo Coelho, no Iaí Tem Jogo e no Meeples & Meeples Pra saber o que a gente vai fazer em São Paulo Então segue o Instagram do Aftermath também pra você poder ver nossas lives, nossos stories sobre o evento Também não esquece de ir no link das ações promocionais das editoras Pra ganhar um jogo aí de bobeira Tô fazendo nada, eu tirei uma foto com meus amigos pra ganhar um jogo Vai estar lá as regrinhas, clica lá pra você ficar por dentro e saber como ganhar esses jogos Assista esses dois vídeos aqui do lado caso você não tenha assistido Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho